Oi, Fih! Oi, Edu! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Gleice, mas vocês podem me chamar de Glea. E eu sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos, sou casada, e sou dona de casa, sou blogueira, sou editora, sou produtora. Eu faço de tudo um pouco, né? E eu sou gateira assumida e eu amo gatos. Eu tenho cinco gatinhos, o mais velho é o Castiel, depois vem o Flock, a Lola e as filhas dela, que são a Dora e a Layla. E no meu canal tem vídeos variados, né? Mas eu gosto de falar mais sobre cabelos, porque eu gosto muito de cabelo colorido. Agora que eu tô com cabelo mais normal, né? Mas tem muito vídeo de cabelo colorido, tem de maquiagem também, de recebidos, de comprinhas. Então eu tô sempre gravando vídeos sobre cabelos aqui no canal e também sobre maquiagem. Mas eu também falo de outros assuntos. E nessa edição da Corrida das Blogueiras, tá faltando pessoas reais, pessoas que mostram a vida real. E eu estou aqui disponível pra vocês me chamarem pra participar do programa, né? E seria maravilhoso participar do programa, porque ia ajudar muito na minha carreira de blogueira, né? Ia dar um up na minha carreira, né? E eu tenho poucos seguidores, né? Então quase ninguém me conhece. Então seria muito bom pras pessoas me conhecerem melhor. E o meu sonho é ser reconhecida pelo meu trabalho, pelo que eu faço, porque eu faço com muito amor. Eu gosto muito de gravar vídeo, dar dica pras pessoas, falar com as pessoas. Eu me sinto tão feliz, eu gosto demais. Gosto demais. Espero que vocês me chamem pra participar do programa, porque eu tenho muita vontade de participar. Seria muito bom pra mim. E é isso. Espero que vocês gostem do meu vídeo de inscrição. E um beijo pra vocês. Tchau.